A média, mediana e moda. Dessa distribuição de frequência, são respectivamente, pediu média, mediana e moda. Pediu as três. Galera, toda vez que pedir as três, você sempre vai começar pela moda, porque ela é mais fácil. O que é a moda? É quem aparece com maior frequência. A galera sempre fica na dúvida quando tem número e frequência. Sempre. Quem vem primeiro é número, quem vem depois é a frequência. Tudo bem que aqui, ele já está falando, mas número e frequência deixa isso anotado. Tudo bem? A moda é quem aparece com maior frequência. Qual é a maior frequência? 4. Qual o número que apareceu com maior frequência? 1. Então, a moda é 1. Como ele falou, respectivamente, o último número tem que ser 1. Daí, na letra C, o último número é 2, está fora. Na D, está fora. E na E, está fora. Porque o último número tem que ser 1. Pegou a visão aí? Sempre começa pela moda. Por quê? Ele falou do último número. A moda é o último. Respectivamente, eu tenho que obedecer essa ordem. Então, 1 no final. OK, OK. 1 no final. Simbora. Depois disso, eu vou para a mediana. Deixe a média por último, porque a média é a mais demorada. A mediana. Galera, o total é 10. Está aqui. Por 10 vezes, o total é 10. Então, a mediana vai ser o quinto mais o sexto termo. Repara uma coisa. A frequência mostra quantas vezes aquele número apareceu. O número 1 apareceu 4 vezes. 1, 2, 3, 4. É como se você fizesse isso. O número 2 apareceu uma vez. O número 4 apareceu duas vezes. Como o meu total é 10, a mediana vai ser quem? Que é o termo do meio. 5. Então, vai ser o quinto mais o sexto termo. E eu já tenho ele aqui. 1, 2, 3, 4. O quinto mais o sexto termo. É esse. Então, a mediana, meu anjo. Já vou achar a mediana. Pegou a visão? A mediana vai ser 2 mais 4 sobre 2. Por quê? Quando o total é par, você soma e divide por 2. A mediana é 6 sobre 2, que dá 3. Então, a mediana é 3. Esse é o valor da mediana. Então, o segundo número tem que ser 3. A letra B, o último é 1 e o segundo é 3. Opa! Marca o V da vitória que o gabarito é a B. Tu não precisa nem calcular a média.